Flexibilidade é basicamente a sua habilidade de esticar os músculos E isso te permite ter uma maior amplitude de movimento Mas a habilidade de esticar os músculos não vai te servir tanto Se você não conseguir produzir força nessas amplitudes E o treino de mobilidade é exatamente pra isso Construir força nas suas máximas amplitudes Então se liga como você pode fazer Escolhe um movimento que você quer desbloquear Tipo a panqueca em pé E começa fazendo alongamentos passivos Só pra ganhar mais amplitudes Duas séries de 30 segundos Agora sabendo da sua amplitude máxima Você tem duas opções pra construir força Fazer repetições indo até a sua amplitude máxima E segurar na sua amplitude fazendo força Um bom jeito de juntar esses dois É fazer 10 repetições e na última segurar 10 segundos Essas duas opções são alongamentos ativos E são com eles que você constrói força em todas as suas amplitudes Seja...